Olha aqui, a gente está falando aqui de três, de cinco aves. Essa amarelinha está muito saudável, está vendo? Nick, chama Nick, né? Olha essa de cá, você está vendo que ela está mais moadinha? Está mais quietinha, a asa mais caída. Olha a asa do Nick lá, a asa do Nick está mais perfeita. Olha o lado cantinho lá do rinho. Aquela provavelmente é o que está mais, como é que chama? Gray? O Nick, esse é amarelinho. Esse é o Pitoco. Pitoco, nós pesamos, pesou ele aqui, né, gente? Está 91. O Pitoco pesou 91, o amarelinho pesou quanto? 76. É, o outro lá no fundo, lá, aquele que está doente, está dormindo. 69. 69. Essa de cá. Esse aqui é quem? Esse aqui é o Pitoco. É o Pitoco ou é o de cá? Quanto que pesou? Pitoco e a Kiki. Quanto que o Pitoco pesou? A Kiki está 109. Pois é, o Pitoco está bem, que está mais copiadinho. Esse aqui está 70 e alguma coisa. 76. É, 76 ou 76. O de lá é quanto? Quanto que está de lá? 109. 109, né? Então, o que dá para a gente avaliar, ok? Olha lá, o outro está coçando mais, está igual. Enroladinho, está mais coçando. É o gay. É essa que está mais copiadinho. A única que está realmente mais saudável aqui, que está com a aparência de mais saudável, é o amarelinho, que está com o olho. Olha a diferença do olho dele pelo olho dos outros. Está vendo? Esse aqui está fechando o olhinho, dormindo. O de lá também está. Olha aqui, ela está com o biquinho aberto. O de lá, ó. É, a Kiki está com o biquinho aberto, ó. Aqui eu estou vendo o biquinho dela aberto. O de cá está bem copiadinho. E o outro lá também, que está mais dormindo. Esse aqui está no... É o grey. É isso que você tem que observar. Observar a árvore. Mas sabe o que o pessoal fala? É porque é filhote. É porque é filhote. Não, você vai. Filhote, você olha e está marrinho. Eu falei assim, eu vou saber onde eu vou levar no médio. É, mas filhote marrinho não pode, né? Filhote tem que estar mais rígido, sim. Você pode pegar. Agora, qual que foi a maneira que a gente tem aqui para ver? Um é através da alimentação, olha lá. Você está dando um alimento correto, comprando um alimento correto. É, através daquela raçãozinha de cá e é de lá. Ou tira o girassol? É, não, não pode tirar o girassol, não. Não? Não, é balanceou. Você viu, está bem balanceadinho também, ó. Quando é balanceio, você come isso aqui, ó. Tem a quantidade de girassol certo. Está vendo a quantidade de girassol certa lá, ó? Se você tirar o girassol, você está desbalanceando. Se você botar aquela raçãozinha de lá, ó. Você está desbalanceando também. Se você tirar aqui, ó. Tirar o girassol, tirar o arroz, tirar o que ela não gosta. Você está dando asa para ele comer o que ela não pode. Você tirou lá. Olha lá, está vendo que tem semente, tem ação estrusada. Tem isso, ação estrusada. Essas coloridas não fazem mal? Não, moça. É, está feito. Acho que a Megazum vai colocar o negócio aqui dentro que vai fazer mal. Eu tiro tudo a raçãozinha colorida. Você está tirando a autoridade da Megazum. Não, não. A Megazum do outro fabricante, seja ela qual for. Você está tirando a autoridade dela. Ela fala de colocar isso aqui balanceadinho para você, ó. Gasta três, quatro anos para balancear isso aqui. Você vem cá e tira o arroz, tira o girassol. O girassol e o coloridinho. O fabricante não faz isso aqui só para misturar com a mão. Eles põem lá a quantidade de girassol certa, a quantidade de paíço certa. Está vendo que tem muito pouco girassol aqui no meio? Quase nada de papagaio. Tem milho, tem... Como é que chama? Nossa, mas o que eu compro o rei das aves é muito girassol. Não é não. É você que acha. É? É você que acha. O rei da... Se o senhor está falando, eu não tiro mais. Você pode pagar, você pode pagar mais. A negação é bem mais cara. Mas ela vai bem maciada. Eu não gosto com esse trem de ser caro. Não, é. Você pode comprar dois quilos, três quilos. Agora, comprar a granel, comprar ela e tirar as coisas dela. Não, não compra a granel. Aí eu sei que está balanceando, entendeu? Agora, o girassol e a sementinha. Agora, dá para você ver aqui, claramente, que no olhinho daquele amarelinho, que está com o olho mais... Esse aqui de cal, está com o olho melhor. Olha o olhinho desses outros dois aqui. Quantos meses que o Pitoco tem? O Pitoco tem três anos. E o Dilá? E o Dilá? É, dois meses do meio. Pois é. O Dilá, você está vendo que ele está saudável? Eu te mostrei que é o mais gordinho. Não é o mais gordinho? É ele e o... Não, ela... O Nick, por que é filhote que está... Você tem dois meses e o outro é da mesma idade e está magrinho. Não é por causa da idade. Não é por causa de ser filhote. É estranho. Não, é. Vamos raciocinar aqui, né? O amarelinho é o que está mais gordinho, não é? Kiki. Ah, Kiki é que está mais gordinho. É 109. É esse aqui, que não é... E o Nick pesou quanto? O Nick pesou, acho que 76 ou é 69? Não, e o amarelinho. O amarelinho acho que foi 69 ou foi 75. É, depois nós vamos pesar de novo, então, porque não é... Aquele que tem por um jardim lá, você sabe que... O Grey. Quem que foi os dois mais pesados aqui? Foi a Kiki e o Pitoco, 91 e 79. O Pitoco tem qual idade? Três anos, esse aqui. E a Kiki? A Kiki tem um ano e seis meses. Pois é, e esse aqui? Esse aqui tem quatro meses. Quatro meses. E ele está levinho. Você viu que ele está mais levinho? Os mais leves. Não é por causa de ser filhote. Quatro meses é uma idade quase adulta já. É, ele está madro, sim. E o que está dormindo lá? É o Grey, que tem dois meses, igual... É, da mesma ninhada. Ele e o Nick. Da mesma? Olha a diferença do Nick. Mesma ninhada. Olha o Nick e a diferença dele, que é o amarelinho, né? É. E olha o Grey. O Grey só tem tamanho, ele é grande só. É, mas olha para você ver aqui. E o Grey ainda está menor ainda. Olha o peitinho do Nick lá. O peitinho do Nick está redondinho. Daqui eu estou pondo a mão nele. Você viu que é o tamanho do beijinho? Que você mostrou. Pois é, então não é questão de idade, é esse aqui. É um ressocínio. Se tem o Nick que é irmão daquele de lá, olha o peito do Nick e olha o de lá. Quem falou para você que é questão da idade? Não é da idade, não é. É, o pessoal é porque tá. Não, é porque tá. Eu só vou saber onde eu vou levar no médico. Pois é. Não, mas é besteira levar no médico, não sei o que. Não, não é besteira. Besteira? Por isso que eu estou aqui hoje. Não, eu estou querendo raciocinar com você aqui. Vamos raciocinar junto. Não precisa ser veterinária para saber isso. Precisa? Mas eu não entendo, né, doutor? Não, mas pensa bem, você falou comigo que é por causa de ser filhote. É, diz, falam para mim. É, como que aqueles dois lá do fundo, o Nick mais o outro lá. O Gray. Um tá com seta e seis. Não, um setenta e... Um setenta e sete. Não sei se é setenta e sete. Não, eu não lembro mais. O de cá, tá vendo que o queito dele tá muito certinho lá, olha. Esse aqui tá noventa e um centavo. Não, vou olhar aqui, o peitinho desse de cá e o de lá. Esse aqui é o Nick. É, o de lá tá, o de cá tá muito magrinho, é o mais magrinho provavelmente. É, o sessenta e nove. É, esse de cá, o amarelinho, tá com o queito no padrão. Não, mas sessenta e nove, sessenta e quatro, setenta e cinco, todos eles para ficar. Agora, o mais obesinho aqui, o mais gordinho. A Kiki. A Kiki, olha. Sessenta e nove. Olha o olho dela. Tá vendo? Olha lá, o jeito que ela tá ativa. Olha esse cá. Ela é ativa mesmo. Olha esse cá. E olha, olha o de lá do cantinho. Qual que tá mais doentinho aqui? De lá do canto. Da avaliação que eu tô fazendo aqui, né? Essa avaliação nossa. Não, não tô falando não. Qual que tá mais amuadinho, tá mais quietinho, né? O de lá? É, o de lá. Então, você tem que observar o comportamento deles. Concorda que é necessário. Não diz que eu tô aqui hoje. Concorda comigo que é necessário. Você tirar eles do viveiro pra avaliar. Você deixa lá dentro e começa a pôr a mão. Não tem jeito, você viu? Tira do viveiro de vez em quando. Pega, olha o comportamento deles. Por que que um tá mais um piadinho? Por que que o outro tá mais saudável? Qual que tá comendo melhor? Qual que não tá? Você já aprendeu duas coisas, três coisas aqui. Vamos falar de três. Manejo sanitário, limpar a gaiola. Limpar o viveiro. Manejo sanitário. Manejo nutricional. Respeitar o fabricante. Você pode comprar o melhor fabricante que você quiser. Concorda comigo que não deve tirar? Agora você já aprendeu. E o manejo reprodutivo. Que aí, se depender de mim, não vai ter nenhum... Nenhum dessa... Se cruzar, você vai saber que cruzou e vai ter um ninhozinho pra elas cruzarem. Você não quer deixar se cruzar? Não põe um ninho? Eu não põe um ninho, não. Agora, você tá me falando que quem quer namorar de quem aqui? Essa daqui namora com esse aqui. O de lá? É, a Kiki. A Kiki namora com quem? Namora o Pitoco. O Pitoco. Então, na verdade, eles são monogâmicos. Eu tô te afirmando aqui. O Pitoco não vai cruzar com outra... A gente tem estranho. A gente tem estranho. Um namora com outro, casa com outro, casa com outro, casa com outro. E ele não casa com mais ninguém, não. Se casar, ele não vai reproduzir. O macho também é assim? É, o macho é assim. Todos dois. Não, não, não. O macho, se a fêmea dele morrer, dificilmente ele vai ter filhote com outro. Pode acontecer. É porque tinha uma outra que era a Lulu. Eu tô gravando isso aqui, tá bom? Você pode olhar o vídeo lá. Eu tô te dando uma onlinha aqui de como fazer manejo funcional sanitário. Agora, você não vai falar que não sabe mais. A alimentação pode ser só a ração, exclusivamente mistura. Essa ração de lá, ela até é melhor. Você pode até tirar e deixar só aquela lá. Qual que é a vantagem daquela lá? Ela não perde. Essa aqui perde. É sempre troca. Joga um tanto de merda de fora, concorda comigo? As que sobram, vai embora. Essa de lá, não. Então, essa ração é muito melhor. Porém, só dá ela se quiser. Essa aqui. Só a estrusada. Essa aí chama ração estrusada. Está vendo lá? Ela chama ração estrusada. Então, você pode dar ela a vida toda. Ou, continuada nessa aqui, que é mais palatável. Eu posso deixar os dois? É, na verdade, ela não vai comer aqui antes da quase. Come. Come. Então, pode deixar. Porém, o que parece. É, mas se você quiser também, depois, mais no futuro, que estiver saudável, você pode tirar essa aqui e deixar só essa. Eu dou ovo, inclusive, também. Não precisa. É só dar, aqui, ó. A mistura correta. Ou essa aqui. Ô, Carol, pega uma ração estrusada aí pra mim. Ou essa ração estrusada que você vai passar. Dá ela, que é lá, ó. Só ela. Só que ela sustenta. E ela está até bem mais balanceada. Agora, é difícil para o proprietário deixar esse começo aqui e lá. Mas você pode. Vou tirar essa aqui, ó. E já transitado um dia para o outro. Como que é estrusada? Estrusada é aquela que apareceu na ração de cachorro. Deixa eu te mostrar. Na vitrine tem. Pega uma verdinha da vitrine e pede coisa. Não tem, não. Não está escrito estrusada, não. É, eu acho que tiver escrito um. Tem não, professor Geraldo. Tem não? Não. Então pega ali, aqui no fundo, aqui para mim tem, Carol. Aberta. Pega aberta ali, aberta tem. O que é a ração estrusada? Essa aqui, moça. A ração estrusada aqui, ó. Ela é feita igual a ração de cachorro. Você vem cá e dá para eles. E todos os nutrientes. Todos os nutrientes bem mais balanceados do que essa aqui, ó. Muito mais bem balanceada. Essa aqui você não consegue balancear direito, ó. Porque aí eles comem, eles comem um pedacinho, comem um tiquinho com o outro. Essa aqui, ó. Essa aqui, está escrito? A ração estrusada. A ração estrusada aqui, ó. A diferença, não, mas eu sei que não é sempre para definição. Essa é muito mais palatável do que essa aqui, ó. Agora, é difícil passar para essa aqui. É, o que que os refrigerantes indicam para fazer? O fabricante também, tá? Você tira essa aqui, que é gostosa. E passa para essa e não põe outra. Nunca mais eles vão comer essa aqui, ó. Tá? Eles vão comer essa aqui. Provavelmente, se você botar essa outra aqui, eles não vão comer, ó. Então, a maneira de transitar, ou você pode fazer isso aqui devagarinho, lentamente, passando dessa aqui para essa aqui. Ou pode até deixar eles comerem as duas. Pode deixar comendo. Pode deixar as duas. Vai ficar mais confortável para você, né? Agora, essa transição, ela pode ser brusca. Ou pode ser feita lenta. Eu posso deixar essa aqui, doutor Gerardo? Pode isso aqui. Pode, né? É, pode. Depois eu vou te explicar por que você deixa esse cálcio e por que você coloca o espelho. Ele ama o espelho. Qual? O pitô. É, o pitô. Ele canta a música da família. Os machos são melhores do que para reconhecer esse negócio do espelho. Agora, nem todas as aves gostam do espelho. Nem todas. É, mas tem uns que amam. E também você não pode deixar virar vício também, não. Não, eu fico tirando, porque senão eles não comem, devem... Siga a sua carinha aqui, junta, aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui é a moça, a dona deles, ó. Ela tá aqui, dando um sorriso lindo aqui, ó. Mas ela tá sendo... Ela tá aprendendo aqui tudo sobre aves. É, ela não sabe, mas isso aqui vai servir de exemplo pra vocês. Então, três aves muito leves e outras duas, uma passando do peso e a outra que tá normal, que é entre 80 e 85 gramas, tá? É o peso de uma calopsita normal. O peso normal é mais ou menos em torno de 80 a 85 a 95. Se tá mais pesada, tem obesidade. Se tá muito mais magrinha, agora, você concorda comigo, que uma ave, você pegou no peitinho dela aqui. Tem três aqui com tal doença do peito seco. Você não pegou nele? Pegou e eu te mostrei. Agora, nós vamos cuidar disso. Nós não vamos deixar ela ficar assim mais. Nós vamos fazer o exame e vão ter certeza do que que ela tem. Tá? Sim. Então, essa aqui é a gaiola dela de transporte. A gaiola dela é grandinha, ó. Mas você pode transportar. É de transporte só. Você pode transportar num transporte pequenininho, né? Que é a mesma coisa, basicamente. Eles vivem no viveiro, né? Eles vivem no viveiro. É, no viveiro, gente. Ela não põe muita mão neles. Então, eu tô orientando ela aqui pra fazer uma sondagem uma vez por semana. Não precisa ter todo dia, tá? Uma sondagem uma vez por semana, uma vez por mês. Pegar nelas e olhar. Pra você conferir se tá tudo só ok, entendeu? Às vezes você não percebe lá aquela que tá dormindo, ó. Concorda comigo? Desde a hora que nós estamos filmando aqui, desde o comecinho, ela tá todo doentinho? Dormindo. Dormindo. A ave não faz isso não, né? Concorda comigo? Não precisa eu falar, não. É um veterinário falando, não. É você que tá vendo que sua ave não tá bem, ó. Ela faz de tudo aqui, ó. Pra não apresentar sintoma. Olha aqui, essa aqui. A diferença do... Tanto que ela tá ativa, né? A outra lá do cantinho também tá mais quietinha. A de lá tá dormindo o tempo todo, ó. Como é que a ave fica dormindo, né? Porque o tempo todo tem alguma coisa de errado com ela. Concorda comigo? Então tá. Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Olha que gracinha que é o Pitico. O Pitico adora... Celular e espelho. Celular e espelho. Tá aqui, fuçando meu celular aqui, gente, ó. Olha que lindo que é o Pitico. Olha essa manchinha no olho dele aqui, gente. É só Deus pra fazer um trem tão maravilhoso igual essa avezinha. Ele canta a música da família Adas. Canta a música da família Adas. Canta tudo. A Suvi. Olha que bacana. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Nós vamos postar isso aqui pra vocês entenderem, tá, gente? Porque a calopsita, ela tem aqui, ó. A calopsita saudável. Olha o tanto que a esquita tá levantando carinho, olhando pra mim, ó. E ela do fundo. Tá lá do fundo. Olha lá. O Pitico. Olha o Pitico. Olha lá, o tanto que tá arrupeadinho, quietinho, deitando. Ela tá quase apoiando o peitozinho dela lá no puleiro. Olha a diferença dessa avezinha aqui, ó. O tanto que ela tá ativa. Ela tá segurando ali no negócio, no coisa. E tá bem ativa. Olha aqui, ó. Se eu mexer com ela, ó. Vendo aqui, ó. Ela lá, ela tá se posicionando, ó. Segura, tá firmezinha em cima do... Até do próprio comedouro, ó. Do comedouro. Ela tá segurando lá. Olha o outro lá do fundo. Como que ela tá apoiando os pezinhos, encostando lá no coisa. Então, olha a outra que dormindo aqui, ó. Olha o jeito que ela fica quietinha lá, ó. Ela tá coçando. Olha a atividade desse outro aqui, ó. Muito. O amarelinho, né? Como é que chama o amarelinho? O amarelinho é o Nick. É o Nick, tá? Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus. É... Um abraço pro...